Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui emprestada no cenário do Domingo porque eu queria fazer esse vídeo abrindo junto com vocês esta cartinha que eu escrevi no ano de 2013 na verdade dia 31 de janeiro de 2013 foi quando eu escrevi isso daqui e está falando abrir somente em 2016 e nós vamos abrir agora em 2017 em janeiro de 2017 porque no final do ano eu não consegui gravar todos os vídeos que eu queria mas eu vou abrir com vocês agora eu estou muito curiosa, estou ansiosa, estou com medo porque eu não lembro nada do que eu escrevi aqui estou abrindo junto com vocês vamos ver então o que eu desejava realizar no ano de 2016 para saber se eu realizei todas as coisas que eu falei ou não vamos lá olha só está aqui a carta aqui dentro estou nervosa porque eu não sei o que está escrito aqui nossa é uma carta bem grande olha isso resolvi escrever essa carta depois de ler um post no blog da Flávia Kalina eu nem lembrava disso atualmente estamos morando em Virginia Beach gente e o Rodrigo está se desligando da marinha devemos mudar para a Flórida em abril estamos pretendendo ter nosso primeiro filho nesse ano ai gente começamos a planejá-lo agora em fevereiro dia 5 de fevereiro será um dia fértil para isso tá a dona consumista está indo bem e pretendo desenvolvê-la mais e mais o próximo passo agora será lançar um kit de pincéis com a marca dona consumista gente eu não fiz isso olha vai ficar na lista lançar um kit de pincéis com a marca dona consumista você ia comprar um kit de pincéis com a marca dona consumista fala que sim porque assim as empresas que estão assistindo a gente resolvem de repente vamos lançar o pincel da dona consumista hein minha mãe tem andado muito triste por causa da morte da Maju a Maju era minha cachorrinha minha avó está bem espero que quando abrir essa carta ela esteja pronta para ouvir eu lê-la infelizmente minha avózinha está no céu em 2013 acho que ela em outubro do ano passado se eu não me engano não faz mais de um faz um ano já eu não lembro ao certo mas acho que já faz um ano que ela está no céu oh meu Deus planos futuros aprofundar-me no inglês isso eu estou conseguindo fazer quem sabe conseguir um trabalho como atriz aqui nos Estados Unidos e desenvolver mais ainda a dona consumista a gente se lê em 2016 essa então é a carta e se a gente for ver tudo que está escrito aqui o filho foi planejado mas infelizmente vocês sabem que eu não consegui né o Rafael já falei para vocês sobre isso a dona consumista estava indo bem eu não consegui desenvolver o kit de pincéis como está dizendo aqui mas eu vou pôr isso em prática gente eu vou atrás de desenvolver um kit de pincéis para a dona consumista ó quem apoia deixa um joinha aqui no vídeo para a gente saber se vale a pena tá infelizmente a minha avózinha não está mais com a gente e os meus planos futuros aprofundar-me no inglês eu acho que eu estou até conseguindo ainda não consegui meu trabalho como atriz aqui nos Estados Unidos mas vamos lá né agora o que mais me impressionou foi que eu escrevi essa carta em Virginia Beach ainda quando eu morava lá eu não me lembro disso de eu ter escrito essa carta lá em Virginia Beach em 2013 então eu estava lá em janeiro de 2013 eu ainda morava em Virginia Beach sabe uma coisa que mais me impressionou depois que eu terminei de ler essa carta é que muitas coisas que aconteceram na minha vida que estão acontecendo coisas que eu tenho hoje na minha vida elas não estavam nem um pouco planejadas nessa carta né então é engraçado como a nossa vida muda por mais que a gente faça planos querendo certas coisas as situações da nossa vida elas podem mudar assim de repente a gente nem sabe em nenhum momento eu falei na carta que eu queria adotar um cachorro e hoje eu tenho dois cachorros como vocês sabem então assim em nenhum momento da carta eu falei coisas que andaram acontecendo na minha vida é engraçado como a gente os nossos planos e o rumo da nossa vida ele vai mudando conforme os acontecimentos né a gente tem obviamente a gente tem os nossos desejos os nossos sonhos as nossas projeções os nossos planos mas os planos podem mudar de repente porque a gente não sabe o que a vida nos reserva as coisas que vão aparecendo de repente assim né então eu fiquei muito impressionada com as coisas que que estavam escritas na carta e com tudo que aconteceu de lá pra cá é isso é isso que estava escrito na carta eu tô até tremi um pouco aqui ó 31 de janeiro de 2013 tá tudo escrito aqui e agora o que que eu vou fazer eu vou escrever outra carta agora em 2017 janeiro de 2017 pra abrir daqui a 3 anos e vocês vão estar aqui comigo daqui a 3 anos eu vou voltar pra abrir essa carta de novo eu espero que vocês estejam aqui ainda se você quiser fazer a mesma coisa deixa aqui nos comentários pra eu saber se você chegou a fazer isso se você quer fazer isso tá eu vou escrever mais alguma outra algumas coisas que eu planejo para os próximos anos e volto em 3 anos vou marcar 3 anos como prazo pra eu poder abrir a minha nova carta e se você tá chegando agora no meu canal eu vou te convidar se inscrever no meu canal pra você não perder a carta daqui a 3 anos porque ela vai ser eu vou escrever nova carta agora em 2017 vou escrever uma nova carta pra abrir daqui a 3 anos e eu quero que você esteja aqui e eu espero estar aqui também daqui a 3 anos pra poder contar pra vocês o que que foi que eu escrevi na carta tá bom? a gente se vê no próximo vídeo então né? se tá agitado se tá super feliz porque vamos escrever uma nova carta a gente se vê no próximo vídeo então beijo tchau tchau